Rapaziada, eu tô aqui no começo só pra explicar pra vocês como que vai ser o vídeo Eu vejo um monte de gente gravando rotina de ir pra escola, pra faculdade, pro trabalho Aí eu falei, cara, eu vou gravar também Porém vai ser uma rotina diferente, vai ser a rotina de como que é e pro TG, pro Tio de Guerra E eu sei que vai ter gente de lá assistindo esse vídeo E eu vou sofrer mó bullying sexta-feira, mas... Vão me preparar, né? Então é isso, no final do vídeo eu explico Na verdade eu tô no final, só que esse daqui eu vou colocar no começo Pra depois ter outro final Então assiste até o final que eu vou explicar no final como que é o TG e tudo Assiste o vídeo inteiro pra vocês entenderem melhor e não tiverem uma dúvida, beleza? Então fiquem com o vídeo e tchau! Eita porra! Bom dia galera, eu vou tapar um pouco baixo aqui porque não são nem 5 horas da manhã Vou aproveitar que esquentar a água ali, eu vou conversar com vocês Bom, hoje eu tive a ideia de gravar pra vocês a minha rotina Principalmente a rotina de manhã Porque tem muita gente mal em Portugal Ou aqui no Brasil mesmo E pergunta como que funciona o tiro de guerra Então eu vou aproveitar e vou explicar pra vocês ao longo desse vídeo aqui Nossa, eu ia pegar o açúcar com o garfo As ideias, meu irmão Porque é doido do meu O café já passou praticamente Agora eu tô tudo aqui Quase 5 horas da manhã já Agora eu tô de barriga cheia E partiu fazer a barba E escovar o dente Tô meio atrasado já Então vamos lá Ontem eu passei a noite lá Então eu acho que minhas coisas da barba tá aqui dentro Acertei Bora Pronto, barbinha feita Agora partiu Pegar o cotorno E colocar Então é isso Eu vou terminar de me arrumar aqui E eu vou partir pro tiro de guerra Não tem muita coisa que eu vim gravar Porque ainda tá escuro, tá tudo de noite ainda Vou mostrar pra vocês Tá tudo escuro Então não tem o que eu gravar no caminho Eu volto mais tarde com vocês Então depois que eu sair do tiro E é isso Depois eu converso com vocês Pra tirar um pouco das dúvidas Tudo Então assiste o vídeo inteiro É só a rotina da manhã Então não vai ficar muito longo É isso Vamos lá Bom galera Acabei de chegar em casa aqui Já são 9h50 Eu demorei um pouco mais pra vir hoje Porque eu aproveitei pra ficar lá Fazer uns exercícios Aproveitar lá o espaço Então eu cheguei um pouquinho mais demorado Que mais demorado Acho que nem existe essa palavra Bom, agora eu vou aproveitar esse horário 9h40 Geralmente esse horário todo dia Eu sento aqui no computador E começo a olhar o YouTube Esse horário que eu respondo os comentários de vocês A maioria, né E também eu dou uma olhada O que que tá acontecendo no YouTube O que que tá tendo em alta Meio que eu trabalho esse horário, né Pra ver o que que eu posso gravar Ver se eu consigo ter ideia Sugestões de vocês Então agora até 10h30 mais ou menos Aí 10h30 eu gravo 10h30 é 11h Pra mim conseguir estar postando pra vocês 11h30, meio dia Todo dia eu faço isso Tem dia que não vem ideia, né Mas a maioria dos dias eu consigo Eu só vou explicar pra vocês rapidamente O que que é o tiro de guerra Pra galera que tem dúvida E que não sabe o que que é isso daqui mais ou menos Bom, tem muita cidade aqui no Brasil Que tem o quartel E também tem outras cidades que tem o TG O quartel ele é bem diferente do tiro de guerra O tiro de guerra ele é mais feito pra galera Que quer servir o país Mas ao mesmo tempo também Quer trabalhar, estudar Tem como você conciliar as coisas ao mesmo tempo, sabe O quartel você fica a semana inteira lá Dorme, fica de dia e de noite Então não tem como você trabalhar Ou fazer uma faculdade Ou algo do tipo Ao mesmo tempo Então você só tem que servir o exército Agora o tiro de guerra não A gente tem só duas horas diárias de instrução Então não tem como a gente depois de sair do tiro Que é de manhã Ir pro trabalho Ou ir pra faculdade à noite Então não tem como a gente fazer as coisas ao mesmo tempo Então você que vai se alistar aí Vê na sua cidade se é o tiro de guerra Ou se é o quartel Se for o tiro de guerra Fica tranquilo que é da hora Se for o quartel Boa sorte, meu amigo É da hora Mas é mais pesado E é isso Pra galera que tem dúvida Espero que vocês tenham gostado do vídeo Provavelmente ficou um pouco curto Mas espero que tenha ficado bom E tenha entendido mais ou menos o vídeo Eu não posso gravar lá o quartel É proibido gravar lá o TG Então eu precisei cortar Nem levei a câmera Nem nada Porque é proibido E eu também não sei se pode gravar farda Por isso que eu não gravei Ovo de farda Ou algo do tipo Pra não dar problema Qualquer coisa, né E é isso, cara Tô cansado, hein Eu não tô acostumado a gravar Com a câmera aqui na mão Aproveitei esse vídeo também Pra gravar com a GoPro Porque muita gente fica pedindo Ai, tio Grava com a GoPro Você comprou a GoPro Nem grava Tá aí o vídeo E é isso Deixa o like Sérias e feitos sociais na descrição Tiago Leão Altix Instagram Até o próximo vídeo E tchau